Onde hoje, dia 20 de dezembro, após 23 anos de oração, acontecerá um milagre. Essa é a minha mãe. Esse é o meu pai. Aí as moras. Papai e mamãe. A Bíblia diz, Esse é o pastor de Cis. Quem crer e for batizado, será salvo. E nesta manhã, papai e mamãe. Para nós, pastor Raimundo, pastor Luiz, pastor Silvio e pastor Antônio. E pastor Assis que vos fala. É uma enorme alegria recebê-los aqui no Batistério da Igreja Adventista de Vila Fiore. Para juntos participarmos desse momento singular de nossa vida. Hoje eu estou muito feliz porque eu olhei bastante por isso e eu pelo amor e o meu povo se batizar. A nossa família é composta de cinco pastores e um missionário. E temos visto pelo Brasil afora muitos milagres. Milagres extraordinários. Arrancando o ar dos nossos olhos. Causa uma emoção em nosso coração. Realmente, amigo, amiga. Esse milagre será guardado com muito carinho em nosso coração. Meu coração especialmente. E considerarei a partir de agora o maior de todos os milagres. Hoje temos a alegria e a grata satisfação de contemplar nossos pais descendo as águas do Santo Batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, minha esposa disse, olha, o mundo está acabando porque seu pai tomou a decisão. Então o fato de estarmos aqui para batizarmos nosso pai, não só eu, mas os demais pastores e irmãos, é uma alegria assim inexplicável. Que Deus, Jesus, não quer o que esse método que não tem a palavra de Deus. Mas motivar o coração de Deus que não tem como fazer. Amém. Amém. Eu sou Adventista desde 1986 e são mais de 22 anos Que eu tenho orado pela conversão dos meus pais E hoje é o dia do batismo deles Então hoje é um dia muito especial para mim, para os meus irmãos e para a minha família E hoje é o dia do batismo. Eu tenho orado pela conversão dos meus irmãos e para os meus irmãos e para a minha família E hoje é luísmán, eu tenho orado pela conversão dos meus irmãos e para os meus irmãos e para a minha família A CIDADE NO BRASIL Deus é maravilhoso, não é? Louvado seja o nome do Senhor A minha mãe A minha mãe está Fim na fé Ela Acompanha Os detalhes do nosso trabalho De todos os filhos Sofreu muito em agosto Sofre até hoje, claro Porque o meu pai faleceu Mas o culto fúnebre do meu pai Não foi aquele culto fúnebre Terrível, né? De quem não tem esperança Como vocês sabem Nós temos a esperança Eu premei o sepultamento do meu pai Que não é fácil Mas fiz um apelo Para as pessoas que estavam lá Porque um cristão não morre em vão A morte de um cristão É para salvar outras pessoas Por isso a história dele hoje Está ajudando também A todos nós Para onde fugirei do teu espírito Para onde Fugirei da tua face Eis que estou a porta em baixo Jesus está te chamando 2012 É o ano em que o mundo Anuncia a grande tragédia Do final do calendário maia Com a Com essa história De que o mundo Acabaria em dezembro de 2012 Enquanto o mundo Anuncia a grande tragédia Nós anunciamos a grande esperança Amém E você que já é Membro da igreja Permaneça fiel Permaneça firme na fé Não permita que as coisas As picuinhas e os problemas Venham abater você espiritualmente Jamais Vamos nos unir Numa só fé E num só repósito Você que ainda Não é membro da igreja Adventista Você será Nós vamos ajudar você Para que seja Tem alguém aqui E eu sei que tem Que o pastor Levi Já perguntou No começo E o pastor Alexandre Já orou Tem alguém aqui Que ainda não é membro Da igreja Adventista Eu queria que vocês Com muito carinho Se colocassem em pé Mais uma vez Não tem nenhum tipo De barreiras Nem de preconceitos Nem de medo Nada Por favor Levante-se Você que um dia Foi membro E se afastou Afastado Ou afastado Levante-se também Ou você que já é Da igreja Mas não é batizado Falta o batismo Para você Levante-se também Para você que só falta o batismo Levante-se também Eu estou falando Eu queria que vocês Continuassem em pé Eu estou falando Eu estou falando também Com você Marcos Com você Catarina Com você Mateus E você Bárbara De Campinas Vocês precisam voltar E nascer de novo E essa é a noite Agora vocês que estão em pé Eu sei que vocês E nós Iguais Perante Deus Somos Iguais Assim no sentido De carecermos Da graça Da graça Nós gostaríamos De estender A dor Para vocês Eu sei que alguns Já são evangélicos E outros não Eu sei que alguns Pensam assim Pastor Mas você fala em batismo Eu já fui batizado Alguns pensam assim E nós entendemos Perfeitamente Mas uma noite Jesus atendeu Um homem Um homem De um nível Elevadíssimo Um doutor O homem Que não fumava Não bebia Era um dos principais Dos judeus Isto é Era como se fosse Um pastor E esse homem Queria falar com Jesus A sós A noite E Jesus O atendeu O homem Começou o diálogo Tentando buscar Argumentos Para justificar A si mesmo E Jesus disse assim Você tem que nascer De novo Ele falou Eu? Mas eu já sou Virado Como é que eu tenho Que nascer de novo? E Jesus disse Você tem que nascer De novo Ele disse Mas eu tenho que voltar Ao verbo da minha mãe Porque eu já sou na igreja Já sou evangélico Já sou Já estou Eu sou um dos principais Dos judeus E Jesus disse Você tem que nascer Da água E do Espírito Se você não nascer Da água E do Espírito Não pode entrar No reino de Deus Jesus Jesus não estava dizendo Isso para uma pessoa Com a vida Enrolada Difícil Não Jesus está dizendo Isso para uma pessoa De princípios Como vocês sabem Nessa noite Eu falo em nome Em nome de Jesus Você tem que nascer De novo Amém? Você precisa Nascer de novo E se você deseja Nascer de novo Se você aceita O que Jesus falou Ali em Podemos Eu estou reproduzindo aqui Se você gostaria Realmente de nascer De novo E agora Tomar uma decisão E dizer Pastor Me ajuda Eu não sei quando Que vou concluir tudo Mas eu quero Eu desejo Eu tenho perguntas Eu tenho dúvidas Eu quero tirar minhas dúvidas Quero minimizar Meus problemas assim Mas eu quero Nascer de novo E eu sei Que você quer Eu sei Que o Espírito Santo Está falando Ao seu coração Eu sei também Que às vezes Pode ter uma outra Voz na sua cabeça Te falando Outras coisas Outros pensamentos Mas Deus Está te chamando É um chamado De Deus Eu não estou pedindo O seu dinheiro Nem a chave No seu carro Não estou pedindo Seus pés materiais Eu estou pedindo Mais do que isso Mais do que o dinheiro Mais do que a chave No carro Mais do que a sua casa Muito mais do que isso Estou pedindo Que humildemente Você tome uma decisão E entregue ao seu coração O coração vale mais Do que tudo isso Você vale mais Que as coisas As coisas são importantes Mas você é mais importante Por isso Nós estamos pedindo Suas coisas Estamos pedindo você Jesus Chama você Amém Amém Então você que está em pé E quer nascer de novo Vem aqui à frente Olha Esse Esse jogo Foi o primeiro Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns O seu sorriso O seu sorriso O seu estudo Parabéns Meus parabéns É seu fim Excelente Meus parabéns Glória a Deus Deus te abençoe muito Meus parabéns Deus te desculpe, meus papéis, permaneçam aqui, vocês dois nem, eu tenho o nome de vocês aqui, quem é o Jordã, vocês são gêmeos? Ah, você não é o Jordão, mas são gêmeos ou não? Ah, ok, então desculpe, é, parece tanto, você é o Jordã, e você é o Jordã, quem é que gosta de falar mais e quem gosta de falar menos? Você fala um pouco mais, é para você que eu vou conversar, chega mais perto nele, dá um close nele e aí dá um sinal que já chegou, quando você chegar, dá o sinal. É, teu pai está te vendo, eu quero que você fale com o seu pai, eu quero que você faça um apelo para o seu pai, do seu jeito, chama seu pai para ser batizado junto com você, ou fale o que você quiser falar, fica à vontade, mas faça um apelo para ele, vai. Pai, é, a gente está aqui, graças a Deus aqui, e a gente está fazendo de tudo para ser batizado, sábado que vem, sem seus próximos outros, o Senhor está vindo, e acho que já passou da hora de a gente pegar o caminho para Jesus, e deixar de cuidar da nossa vida, porque ele sabe muito mais do que a gente, e ele sabe o que é melhor para nós, e não é da nossa capacidade de dizer, mas ele sabe, ele é o convite, a verdade é a vida. Amém. Amém. Apelo desses nós pastores não somos capazes de fazer, nem os anciãos, tá? Olha que coisa linda que falou, falou bem. Coisa linda. Mas parabéns. Obrigado Irmãos Deus é grande Eu quero chamar o Marcio para a frente Aqui está Um ex-sacristão Aqui são dois irmãos Apelando o pai Eu contei minha história Essa semana para vocês E pregamos a mim A palavra de Deus Mas aqui está o Marcio O Marcio Cantava no grupo Prisma Vocês conhecem a história dele? Talvez nem todos Mas a maioria conhece Ele cantou no Prisminha Quando era, logicamente, criança Depois cantou no Prisma A dúbios Depois teve um momento difícil na vida E assim como Adão Ele se afastou também Afastar-se Não é Não é nada Não é bonito Não é feio Afastar-se dos caminhos de Deus É a coisa mais horrível Que alguém possa fazer E o Marcio se afastou E o Marcio se afastou Não é nada Mas o Marcio se afastou Não é um tempo difícil na vida E o Marcio se afastou E o Marcio se afastou E o Marcio se afastou E o Marcio se afastou